Música Olá, eu sou Leandro Alarcon e estou chegando com mais um Documentação, seu programa de informação em lazer. Aqui você conhece a história desses muitos Brasis e dos brasileiros, Dos Loucos e das Rosas é o título do documentário que vamos exibir hoje. Ele trata da doença mental, um documentário denso, mas que aborda um dos assuntos mais discutidos entre os médicos e pela própria sociedade. São duas visões sobre o mesmo tema. Um artista plástico conta a história da cidade mineira de Barbacena, onde o manicômio foi transformado em hospital psiquiátrico na forma de colônia agrícola. Uma psicóloga nascida em Barbacena e com especialização em saúde mental, mostra uma experiência modelo de assistência ao doente mental. As imagens são fortes e o filme impactante, mas passa uma mensagem muito importante com vocês, dos Loucos e das Rosas. Mas a minha cidade eu sinto ela como maravilhosa, como terra das rosas. Esse é um lema maior de Barbacena, é conhecida como cidade das rosas. Cidade das rosas, né? Flores. Bem, Barbacena é a cidade das rosas. Aqui tem dois significados, é conhecido como cidade das rosas e cidade dos loucos, né? É meio complicado, né? Pra fora, quem escuta. O pessoal que não conhece muito de Barbacena já tá chamando, eu sei de Barbacena, então eu sei da terra dos loucos e tal. Eu já passei muito por isso, eu sei de Barbacena, você é louco, eu não, não sou. Aqui mesmo na cidade nós temos poucas pessoas que têm um problema de mente. É só nome mesmo, tá? Porque aqui não tem tanta gente doida assim, não. A gente costuma dizer que louco é os que vêm de fora. Só você continuar filmando aí que você vai ver que todo mundo ia louco nessa cidade, você tá entrevistando um louco. Isso pra mim é uma honra, porque não quer dizer que aqui tem louco, quer dizer que aqui tem o melhor tratamento pra louco. Eu me chamo Jair Marciano da Silva e trabalho com rosas já há 30 anos. Eu tive várias oportunidades de ser outra coisa na minha vida, mas eu sempre gostei de plantar rosa. O mais importante na rosa hoje é escolher um bom terreno, de frente pra que o sol nasce. A flor gosta de muita claridade. E viver em Barbacena é como se estivesse no céu, em verdade. Meu nome é Edson Brandão, sou artista gráfico. Barbacena sempre foi uma cidade política. Então, há 100 anos atrás, quando se cogitou de criar-se a nova capital de Minas, que sairia de Ouro Preto pra outro lugar, Barbacena foi candidata. E uma candidata derrotada. E o governador, na época, que era Barbacenense, achou por bem colocar uma repartição pública que pudesse ser como uma espécie de prêmio de consolação, gerando empregos públicos, dando alguma influência pra cidade. E aí surgiu a assistência aos alienados. Então, a ideia era uma grande colônia agrícola, onde as pessoas poderiam ser agrupadas, viver juntas e ali ter um tratamento, no mínimo, razoável. Antes, eram simplesmente excluídos da sociedade. Sou Adir Maria Fontana, barbacenense, tenho 82 anos. Lembro-me, quando criança de uns 5 ou 6 anos, aí a minha mãe falava, nós vamos para a estação para ver a chegada dos doidos. Tinha aquele mundo de gente assistindo a chegada. A gente ficava todo mundo parado, de boca aberta, porque era muita gente. Não era meia dúzia de doidos, não. Era um trem especial, só carregava os doidos. Eles desciam numa fila, todos vestidos de roupa branca. Eles iam calmos, eles não iam agitados, não. Eles iam pela rua fora, onde estavam os caminhões, que os levavam para a colônia. E eu ficava com pena daquela turma. Depois, o rumo que eles tomavam, eu não sei. Eu me chamo Regina, eu sou psicóloga. Eu nasci aqui, fui criada aqui. E eu acho engraçado você pensar nisso, porque eu moro perto do manicômio judiciário. Eu fui criada perto, nesse contexto todo da loucura. E eu venho saber o que é loucura, tanto tempo depois, como é que a gente vai banalizando a coisa ou não vai vendo a coisa? Porque você mora na cidade, mas você não vai enxergar isso, não. Eu nunca tinha entrado no hospital psiquiátrico, eu nunca entrei no manicômio judiciário, eu nunca participei disso. Eu só vim conhecer essa realidade depois que eu faço essa opção de fazer psicologia, de fazer especialização em saúde mental. É aí que eu conheço. Mas, no mais, é uma coisa assim que a gente... É do abandono, é da ordem do abandono mesmo. Não dá pra você olhar o outro e enxergar aquilo que é outra coisa. Não é? Porque tem gente de tudo quanto é jeito, né? E que não é deficiência física, que não é deficiência mental, o que faz diminuir essa essência de gente? O que é a nossa função aqui dentro, né? Nós temos que resgatar o que há de mais humano dele. Não é? Nós temos que puxar é aí, é valorizar o potencial dele. Não é ficar falando ah, isso ele não faz, isso ele não faz, isso ele não faz, porque isso já sei que ele não faz. Então tá. Mas o que ele faz? E é por esse caminho que a gente tem que percorrer. Se você fizer uma coisa que você não gosta, eu acho que até a planta sente. Então todo carinho possível com a rosa você tem que ter. É todo dia passar no meio dela pra ver se ela tem doença, se ela tem praga, ou se ela tem qualquer um tipo de coisa, se aquele dia também não tá bom pra ela. Conforme a gente também tem os nossos dias negativos, a planta também tem os dias negativos, porque ela não alimenta. Aí você tem que já sentir na planta isso, tudo isso. Jairo Furtado Toledo, eu sou psiquiatra e atualmente exerço a função de vice-prefeito da cidade. E o que a gente percebe? Que gradativamente as coisas vão modificando. Então a cidade também aconteceu isso. Barbacena, como foi a cidade, que foi intensamente criticada pelo seu modelo psiquiátrico, Cidade dos Louvos e tudo, também foi a primeira cidade a mudar esse conceito. Nós somos a cidade brasileira que tem o maior número de residências terapêuticas. Nós temos hoje 25 residências terapêuticas. Então eu acho que ela é uma nova, um modelo de assistência, um modelo de possibilidade. boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Como você tá? Pessoal, tá bom? Graças a Deus. Oi, Nilta. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu não queria mudar, mas sempre aí a psicóloga me deu o conselho, aí eu animei, vim cá, aliando, né? Eu vim cá, vim aqui três, três noites na casa. Eu e ela fazia bordado, né? Pegava o dela, daí vendia o dinheiro pra ela. O meu vendido já era o dinheiro pra mim. Aí o dinheiro que eu pegava eu comprava as coisas pra ela. Ia na loja, comprava sacendos, comprava corte de pão pra fazer vestido pra ela. Ela lavava a roupa pra mim. Aí nós estamos namorando há muito tempo, uns quatro, cinco anos. Agora, o mais importante do projeto da reforma terapêutica, da assistência terapêutica, é que o governo dá condições, e isso na questão financeira, eles têm um salário, eles têm uma renda, pra poder também gerir essa casa. Esse aqui é o João Gonçalves. Ele formou recentemente no curso de garçom no Hotel Grau Bató. Atualmente ele faz curso de sandáculo, sandálias, ele fabrica sandálias, ajuda a fabricar. Esse aqui é o senhor Luiz, é o mais idoso da casa. Eu não sei quantos anos que eu tenho, não sei, mas idoso. Eu tenho 73 anos. Meu nome é Geraldo Antônio da Silva, estou na resistência lá fazia quase 4 anos. Estou muito feliz aqui, gosto muito dos companheiros de casa, gosto muito. Eu gosto muito de amizades, gosto de dançar, gosto de me divertir. Nós tudo aqui é como se fosse uma família, cada um gosta um do outro. Saí do hospital, vivi lá 30 anos, mais de 30 anos, passei minha juventude lá, eu perdi a época ruim lá. Naquela época a gente não tinha muito recurso não, agora não, agora depois nós mudamos para cá, a gente é completamente livre. Então aqui é o seguinte, nós vamos fazer dois modelos diferentes, ele pode ficar ou como chinelo ou como sandália. Aqui, fazendo favor, você vai puxando, não pode ficar com bico aqui, nem bico aqui. Então primeiro bate aqui, depois bate no meio. Segura aqui, aperta, puxa. Agora aqui não deu bico nenhum, então já pode colar. Ótimo. É João, pode sair mais não. meu nome é Antônio Henrique Milagre, 64 anos. Para Barbacena eu vim de Oliveira, eu estava completando 18 anos, e nós viemos com 56 pessoas, de Oliveira para Barbacena. Dos 56, já chegou aqui 26. E sempre o internado, quando chega no hospital, tomava injeção, tomava choque, e eu ficava pensando aqui, não sei o que iria acontecer comigo. quando eu entrei, eu já estava planejando, como é que eu ia sair de dentro. Aí, quando eu fiz 17 dias, a irmã tinha marcado lá, uns 8 sacos de batata, para descascar, nós pegamos as batatas, um bocado nós descascamos, um bocado nós jogamos fora. então ela marcou o castigo para ir na cela, ficar na cela dentro da dia, então vamos ter que sair daqui hoje, de qualquer maneira. Se nós não saímos, amanhã nós estaríamos esticados dentro do caixão. Aí nós já tínhamos estudado o jeito, mas se sairmos, nós fugimos dentro da cozinha mesmo. Acendemos a vela e fomos lá, vamos pegar a roupa. Eu coloquei um muro de uns 8 metros de altura, lá de cima, caímos do outro lado, num lugar cheio de rosas. Espinhamos todos, eu e os outros dois. Aí nós caminhamos, beira-beira, mas pelo mato. Aí os dois foram para o lado de São Andamon, e eu fui ao Lafayette. Quando cheguei em Lafayette, 11 horas da manhã, o meu pai tinha ido para a vacina, para me buscar. Em vez de quando, eu penso em hospital. Eu lembro o que já passou dentro, em quarto, que eu não podia sair, esperar um mês, dois meses, esperar uma visita para a gente. As minhas fugas que eu dava no hospital, dava tudo errado. Quando eu fugia do hospital, chegava lá na meia, pegava uma carona, pegava o medo da clínica, voltava para a clínica de novo. Mas agora não, agora eu senti que eu melhorei tudo mesmo. Eu saio sozinho, eu viajo para todo lado, eu sinto o que já passou por mim. Tem horas que sai até a mão no olho da gente, que eu sinto o que passou por mim. Eu acho que tudo tem o primeiro impacto, tem um olhar do primeiro impacto, depois você vai pegando aquelas coisas pequenininhas, as coisas pequenas, e vai tendo um outro olhar. E foi neste momento que eu descobri a Aparecida e o José Marcelino. E aí comecei a filmar. A história dos dois, o cotidiano dos dois, o carinho que um tem com o outro, o zelo. Eles comunicam o tempo todo, o tempo todo com as mãozinhas, tá? Ele vai posicionando, vai situando. O que me chamou a atenção? A forma tão singular que eles arranjaram para fazer esse pacto, né? Olha lá, como é que ele vai mostrando para ela. Porque ali ela vai bater, ó, ela vai bater. Olha lá, aí vai para a mão, vai apontar, ela mapeia, é como se funcionasse como uma seta, é para lá. Aí ela vai virar a cadeira. E aí ela vai andando, e aí tem uma série de portas, ele está indo para a sala de televisão. Aí eu acho que é uma simbiose mesmo, porque eu acho que ela enxerga muito com os olhos dele. Ele está sinalizando que ela tem que entrar naquela porta. E aí ela entra na porta, e olha a precisão com que ela entra. Ela entra bem, ela é uma boa motorista. Olha lá, ela vai ajeitar na posição que... Ele só assiste televisão naquela posição. Olha a sutileza do movimento, ela é muito delicada. Ela vai sentar e vai aguardar o próximo passo, a rotina dela, né? Que é uma rotina também. Agora é para ligar a televisão, tá? Ele está sinalizando, que já sentou, já estou tudo em ordem, para ligar a televisão, porque ele já está a postos. Tá? Ela ajeitou, viu? Um minutinho. Agora conta para ela que nós estamos filmando. as rosas, elas ensinam no dia a dia da gente. A gente vive uma vida no meio da rosa. Todo dia você tem novidade. você olha, você presta atenção naquilo que ela quer e não quer. O carinho é o principal fato, né? A gente vivendo no meio da rosa, você vai aprendendo no dia a dia. É um eterno aprender. O Museu da Loucura, ele vem dentro de um contexto. É um momento em que a psiquiatria está realmente avançando no sentido de que não é o hospício a forma ideal de se tratar a loucura, né? Nós já estamos aí na consolidação, nos anos 90, de toda aquela ideia do antimanicomial, do tratamento aberto do paciente psiquiátrico, da inserção dele na sociedade. E como Barbacena tem uma história exemplar para ser contada, daquilo, tudo que deu errado e também do que se acertou depois, o museu foi um ponto de partida fundamental. O Museu da Loucura, eu fui e eu fiquei muito deprimida com as cenas que eu vi lá retratadas. porque eu conheci de perto toda aquela cena da chegada dos doidos, era muito triste. Aí eu vi que tinha o livro de visita, eu resolvi pôr isso aqui como impressão de uma criança barbacenense que tinha cinco ou seis anos. Eu era muito criança, mas me tocava demais. nós estamos no antigo cemitério da Paz onde se enterravam os pacientes da FEMIG. Fui diretor desse hospital durante 13 anos e vivendo todo esse momento da loucura em Barbacena. Tem um trabalho de um colega nosso que calcula que ao longo da história mais de 60 mil pessoas morreram ao longo desses 100 anos. mas a gente não sabe a partir de que época não tem os registros que começaram a ser enterrados aqui. Na década de 70 eu fui acadêmico aqui num dos plantões meus e eu cheguei a presenciar 12 a 15 óbitos. Morria muita gente pelas condições que existiam na instituição, ou seja, um hospital que chegou a abrigar 5 mil pacientes, você imagina o que eram esses espaços. pavilhões hoje que tem 40 pacientes chegou a abrigar 250, 300 pacientes. Gerava realmente esse grande obituário, né? E esse espaço sempre foi uma preocupação, ou seja, o que fazer por ele, qual o destino que dá. Como? Promover uma homenagem a quem está aqui enterrado através de uma escultura de um memorial onde a rosa seja o elemento fundamental. Porque eu acho que a cidade ela tem que se orgulhar desses dois cintos. ver como foi tratado os doidos, né? Passados e ver hoje o presente. Eu acredito que a gente vai ficar triste, né? De ver quanta ignorância tinha o homem. Eu tenho umas lembranças boas, outras más, né? Nós temos em Barbaceno uma responsabilidade enorme, um compromisso histórico de não deixar essas imagens simplesmente irem para debaixo do tapete. Liberdade e tentativa Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti